E agora, que situação Não posso ir embora, só quer dar um tempo No meu coração, pela rua eu fui Pedindo uma luz Em uma igreja eu entrei No altar, uma cruz Ajoelhando eu rezei Meditando eu senti Resolver nossas mágoas Não usando razão Pra julgar nossas ligas Eu fiz uma oração Senhor meu Deus, o que aconteceu? Pra mim foi tão mal Ela também sofreu O que nós fizemos Eu te peço agora Nos mostro um sinal E o silêncio e a paz transformou Numa oração que falava do amor E muitas vezes a gente deixou Transformar nossa dor Nem precisou discutir Já foi graça de Deus Quando parei pra ouvir Ela também escutou Os pedidos meus Nosso amor já está vente A espada é a cruz A espada é a guerra e só mata Essa cruz tem a dor Mas quem nem era sofreu Machucou por amor Repetindo então acertamos O que a gente estragou Em todos esses anos No meio da conversa Outra voz nos falou O milagre então aconteceu Essa voz que o milagre é a voz de Deus E a mente dizendo que na oração Nosso amor renasceu Nosso amor já está vente A espada é a cruz A espada é a guerra e só mata Essa cruz tem a dor Mas quem nem era sofreu Machucou por amor O milagre então aconteceu Essa voz que ouvimos é a voz de Deus E a mente dizendo que na oração Nosso amor renasceu A espada é a luz A espada é a luz Obrigado.